Bom dia, sociedade! Hoje é dia 22 de agosto, são 7 horas da manhã. Segundo ou começa oficialmente, terceira semana, diário fitness aqui na sociedade. E eu já acordei sem malhar, mas é porque eu acordei meio com a garganta fechada, o nariz um pouquinho pegando, porque tá muito frio. E aí no lugar de eu malhar de manhã e fazer luta à noite, eu só vou fazer luta à noite e amanhã cedo eu malho pra não forçar a imunidade, sabe? Bora começar o nosso dia. Meio limão espremido, 10 gotas de própolis, 20 gotas de vitamina C, aguinho. Bora pra dentro, mulher? 8,44, que delícia! Pizza fake do dia, fresquinha pra vocês e sem grudar na panela. 9,18, amiga, um olho no café e outro olho na água. Bora de 5 goles de vez pra você tomar essa quantidade de água que a gente tem que tomar no dia, né? Só Jesus na causa, só um milagre. Desistir não é uma opção. 1,39 trabalhada na fitness, temos aqui um fricassee fit, delícia, e muita saladinha. Após o almoço eu vou fazer um cafezinho, porque eu preciso me concentrar muito, muito, muito agora. E eu tô cheia de sono. Comenta aqui embaixo se você toma café com açúcar ou sem açúcar. Amiga, eu tomava café com açúcar e pra você desmamar com açúcar, para, sem açúcar, é tipo, muito, 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 muito difícil. Mas não é impossível, porque eu consegui e você consegue, sério. Eu comecei assim, trocando açúcar pelo açúcar demerara, depois do demerara pro mascavo, do mascavo pra canela e da canela pra nada. Tipo isso, sabe? E hoje eu não posso sonhar com café com açúcar. As pessoas me falavam isso e eu ficava assim, ai gente, não é possível. É possível sim, amiga, juro. Ter muita persistência, porque eu consegui e você consegue, juro. Chazinho de cada dia e olha isso, gente, acabou. Seguiremos no trabalho, segundo de água. Eu tô na segunda garrafinha, quase acabando a segunda garrafinha. E agora vai esse copão de chá. 5h20, em alguns minutos eu saí de casa pra ir pra luta e eu fiz um pãozinho 100% integral com queijo, queijão, peito de peru e botei um pouquinho de ketchup zero. Pra ficar tipo o sanduíche do Chaves. 5h40, estou toda de lutadorinha, porque eu tô indo pra luta, gente. Minha vontade, assim, de 0 a 10 é menos 1, mas vamos embora. Vou dar umas porradas pra desestressar e é isso. Chica esse braço indireto, hein? Mais um, Letícia. Final da aula, estou só bosta. 18 horas, não, 19, amor. 19 horas e 38 minutos, mozinhos in the house. Serrat, Brasil. Fazendo uma sopa dos deuses, olha isso aqui, gente. Nossa, meu amor. E tá friozinho. Ai, que feliz, filha. O piano tá de brincadeira não, tá, amiga? 10h14, eu e o Marcos estávamos vendo um filme terrível, até esqueci o nome. Águas Profundas, no Prime Video. Não assista. Se não fosse isso, eu já tava no meu sono de rainha. Inclusive, essa é a dica, amiga. Dorme cedo pra gente acordar cedo, tá? Hoje, zero açúcar. Palmas. Arrasamos. Agora só falta terça, quarta e quinta. A gente vai conseguir, amiga. Eu vou dormir. Te vejo amanhã. 5h40 da manhã. Bom dia, sociedade. Chote da alegria. 7h48, indo pra academia, vontade. Zero de 100. Eu tô muito no TPM, nesses períodos de TPM. Eu fico assim, gente. Só quero ficar dentro de um casulo, comendo um chocolate. Alguém mais? É assim... Animação zero. Disposição zero. 9h18. Vou manjar pãozinho fit com queijo Minas. 11h22. Uvinha, porque o almoço vai demorar. Porque hoje tem uma encrenca aqui em casa. 1h58. Antes tarde do que nunca. Almoção da mesma jantinha de ontem. Supinha que meu amor fez. Tá maravilhosa. Olha, gente. Eu vou falar um negócio. Difícil esse negócio ficar sem açúcar. Agora, depois do almoço foi tenso. Tá comi uma uvinha, assim. Só pra dizer. Comi alguma coisa, sabe? Após o almoço. E eu nem tenho mais chazinho. Meu chazinho acabou. Ao mesmo tempo, descobri que meu chazinho poderia estar me dando dor de cabeça pelo excesso de cafeína. E mandei fazer um manipulado. Assim que chegar, eu testo. E já libero pra vocês o link. Enfim. Força, mulher. Hoje é terça-feira. Eu falei que seria de segunda a quinta, né? Então, 2h de 4h a gente vai conseguir. E hoje eu tenho uma reunião que vai ser na padaria. Vai ser assim. Tentador. Mas a gente vai conseguir. 5h10, terça-feira. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato. Por aqui a gente fala sobre tudo, gente. Moda, beleza, fitness. Às vezes nem tão fitness assim. Se você viu o último diário, você vai me entender. E esse é o diário fitness da Letícia Secato. Onde eu tento dar o meu melhor todos os dias. Você tenta junto comigo. E a gente vai dominar esse mundo da fitinância. Você vem verão 2023, 2024, 2025, 2026. Vem todo mundo. Se inscreve, aperta o like. Comenta aqui se você está comigo nessa. Quais estão sendo os seus desafios, suas vitórias. Porque aqui é assim. Um dia a gente chora, outro dia a gente ri. Amiga, fui na reunião. Fui na reunião agora também só um cafezinho. Mas assim, a vontade de comer um doce. Tava assim, grande. Aí eu tô aqui na água. Agora eu vou comer uma banana. Eu preciso trabalhar. Porque eu tô com muito trabalho. Socorro. Hora de água, bananinha. E preguiça. 7,54 mozins in the house. Seguimos na mesma sopinha de ontem à noite. De hoje no almoço. E agora é noite. Amor. Ficou dos deuses. 8,19. Fui na padaria comprar um docinho zero. Gente, essa marca é muito boa pro docinho fitness. Mas é um pouco caro. Porém, estou desesperada. Eu só apareço descabelada nesse vlog. Bom dia, sociedade. 8 e 2 da manhã. Aparecendo um pouquinho mais tarde hoje. Porque acordei. Fiquei na função dona de casa. Fiquei a casa inteira. Tô em jejum ainda. Vou comer agora. Tomar meu shot. Tomar um cafezinho. E correr, né? Porque daqui uma hora começa a trabalhar. 8 e 35. Vamos fazer o cafezinho da manhã. Olha, antes eu tava fazendo o pãozinho. E aveia assim. Aveia, ovo e só. Ó, botava uma colherzinha de creme de ricota. Aí ontem eu fiz assim. Aveia, ovo e ao invés da ricota, tapioca. Gente, ficou dos deuses. Vou fazer de novo hoje. Não precisa de fermento, não precisa de nada. Só coloca os seus temperinhos. E vou rechear com queijo branco, orégano e tomatinho. Que delícia. 1 e 10 da tarde. Pensa no seu irmão não com fome. Pratinho de pedreiro hoje. Amor. Tomatinho, arroz. Esse aqui é frango desfiado. Eu coloquei uma colher de ricota pra fingir que é um estrogonofezinho fake, sabe? Olha o que acabou de chegar, gente. Mandei manipular o chá que eu tomo depois do almoço. Olha essa quantidade. Se eu não me engano foi 102 reais. Dá pra vocês comprarem também na farma estética. Lá no meu Instagram eu vou linkar pra vocês. Vou provar pela primeira vez. Eu vou ir testando assim. Menos quantidade no scoop, mas por conta do gosto. Eu sou péssima pra chá, tá, gente? Eu odeio chá. 1 e 10 da tarde do tempo que eu mostrei o chá. Até agora eu já fui no banheiro 3 vezes. Gente, eu amo chá de todos. Sério, poderoso. E agora a bananinha com pasta de amendoim que ajuda muito na vontade de comer doce. Eu estou surtando e sonhando com o doce. Chegando pra luta na força do ódio. Olha isso daqui. A TPM é tão grande, mas tão grande. O que eu fiz? Já comprei uma bala de leite ninho que eu tô sonhando com ela pra eu comer sexta-feira, que vai ser minha recompensa. É bom, né? Barra minha TPM curada. E comprei uma barrinha de proteína pra comer agora, que é no sugar, zero açúcar. Enfim, vocês vão ver. Eu vou guardar essa pra comer sexta-feira, Jesus amado. Eu estou sofrendo real pela ausência de açúcar. Gente, eu tô igualzinho àquelas pessoas em reabilitação. Fica aqui, meu filho, quietinho, que sexta-feira eu vou lhe usar. Oito e onze da noite eu vou comer uma alvinha e fazer uma pizza fake com dois ovos. E é isso, mozinho. Tô fazendo macarrão pra ele. Meio carbonar assim. Tá bonito, hein, amor? Rapaz, eu sou fera do que eu sou. Que luxo. Bom dia, sociedade. Quinta-feira. Meu Deus, que semaninha difícil. Sete e quinze da manhã. Hoje é nosso último dia do desafio zero açúcar. Segunda-feira eu coloquei. Você consumiu açúcar hoje lá no meu Instagram. Inclusive, já me segue lá pra você acompanhar tudo no tempo real. Aí, 40% tinha colocado que não. Aí, ontem, que era quarta, tava tipo 10% tinha colocado que não. Ou seja, se você conseguiu, amiga, parabéns. Tamo junto até agora. Consegui também. Se você não conseguiu, tenta de novo. Existir não é uma opção. Bora. Nove e quatro. Hoje eu vou de mistinho. Pão 100% integral, queijo branco e cafezinho. Não aguenta não. Toma um pouquinho. Almocinho de hoje é isso que eu vou. P.F. Amo. Quero salado. Tô de dieta. Júlia tá brava porque o KIDS é muito grande. É muito grande o KIDS. Toma ver agora essa cara, Júlia. Tem como muito fome. Júlia, olha aí pra eu poder falar a hora. Uma e doze. Uma e doze. Seis e dezesseis, amiga. Eu cheguei praticamente agora em casa. Parei de trabalhar agora. E assim, meu dia foi tão corrido. Eu só almocei. Almocei aquele P.F. Maravilhoso. E me sustentou, tá? Porque eu fiquei sem fome até agora. E aí eu tomei água e café. Café, café líquido. Assim, né? Sem açúcar, óbvio. E foi isso. Mais um dia sem açúcar. E último, gente. Eu não aguento mais. Hoje eu não treinei, nem luta, nem academia. Nada. Tô tranquilinha porque eu tô na TPM. E aí não dá, sabe? Dores, perna inflamada, prioridade é o bem-estar, o corpo e a mente nesse momento, sabe? Simbora. Eu vou no supermercado agora comprar umas coisas que estão faltando. E assim, hoje talvez eu coma alguma coisinha fora, assim, do costume. Porque a gente comprou uma televisão nova e o Marcos foi buscar. E eu sou assim, gente. Pra cada conquista, eu gosto de comemorar. Se você é assim, amiga, comenta aqui. Porque às vezes as pessoas acham que eu sou maluca. E não, eu gosto, assim, sabe? Eu tenho isso pra mim. E como amanhã a gente tem a Elenice que limpa aqui, eu pensei em fazer alguma coisinha gostosa pra gente comer à noite enquanto estreia a televisão. E brinda um vinhozinho, não sei. Vou pensar lá no supermercado e mostro a vocês. Saio do outro. Estamos aqui só apreciando nossa nova TV. Ainda não penduramos e comemorando essa conquista. Cheers. Bom dia, sociedade. Ah, que preguiça. 6h30 e 2h da manhã. Sexta-feira, finalmente, não acredito. Meu Deus, eu desejei muito por esse dia, gente. Já acordei com a cabeça explodindo. Aquele negócio chamado TPM. Ai, Deus, sério. Por que a gente não é só mulher? Às vezes eu não pergunto isso. 9h41 da manhã, gente. Eu tô aqui no escritório lendo... Terminando de ler os novos comentários, né? Do Diário Fitness, que saiu domingo. Já tinha respondido, ó. Dá pra ler a maioria. E olha quem tá do meu lado. A bala bombom de leitininho, porque eu tô contando as horas. Eu comi um pãozinho e também um café. Acabei nem filmando pra vocês, porque eu tomei café com a Elenice, que trabalha aqui em casa. Aí a gente ficou conversando, mas enfim. Eu tô amando esses comentários. A gente ainda não chegou na nossa meta de views. Então, assim, vocês precisam compartilhar pras amigas de vocês. Pras pessoas importantes na vida de vocês. Mas eu tô amando os comentários. Comentem muito, muito, muito. Quem sabe o seu comentário aparece aqui. 12h12. 12h12? Não. Já, amor? Chocada. Meu Deus, o tempo voou, gente. Tô tão focada no trabalho que eu esqueci do tempo. Mas estamos aqui, ó. Franguinho, arrozinho, queijinho e tomate. Meu amorzinho ficou sensibilizado com a minha situação, né, amor? Compro uma pasta de amendoim. Chococo branco. É chocolate branco com coco? Tipo beijinho? É. Ai, gente. Será que vai ser boa? Eu duvido, tá, amor? Você duvida ou não? A espessura é bonita. É boa, assim. E o cheiro tão bem. O sabor. Gente, eu tô só olhando, ó. Que coisa ridícula, meu amor. Tô com medo. Deixa eu ver. Mentira. É tipo bis de chocolate branco. Isso é calórico, tá? É tipo assim, é igual comer pasta de amendoim. A gente não come uma colher de pasta de amendoim por dia. É uma colher por dia. Vamos ver. Carboidrato 6.4 gramas. Açúcares 0,5, mas não tem nenhuma adição. É do próprio... Da fruta. Da próprio amendoim, né? Do coco, sei lá. Sabe o que eu lembro, o sabor? Sonho de valsa. É sonho de valsa? Não, não é sonho de valsa. É aquele que é branco, que é tipo um coco. Comenta aqui embaixo qual é aquele docinho, redondinho. Bombom, aliás. Aquele bombom. Que ele é branco e tem um monte de coquinho em volta. É igualzinho. Per... Gente, printem. Tá perfeito. Perfeito. Marcos falou que, claro que é calórico, né? Não dá pra comer o pote em um dia. Mas a gente vai comer sim. Tô brincando. 4,47. Pegando meu chazinho detox da Farma Estética. Que, inclusive, gente, só comprem, tá? Compensa muito. Vem muito, 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 muito pó. Os ativos são verdadeiros and puros. Perfeito pra você. Que quer ter uma energiazinha. Que quer fazer aquela desintoxicação durante o dia. 102 reais, tá? Eu amei. Gente, acho que pela minha cara já dá pra perceber, né? Nossa, eu tô passando muito mal de pressão baixa. Isso sempre acontece quando eu tô prestes a menstruar. E o que que tá acontecendo comigo? Eu tô com todos os sintomas, mas minha menstruação ainda não desceu. Calma que eu não estou grávida, pelo amor de Deus. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Ai, que barulho. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Porque eu preciso... Ah, eu não consigo gravar quando eu tô meio que passando mal. Se minha pressão tá muito baixa. Então, eu vou encerrar o vlog por aqui. Hoje é sexta. 4,48. A pergunta de milhões é... Continuo ou não continuo? Eu confesso que eu estou um pouco desanimada porque o engajamento não tá subindo. Só tá diminuindo. Então, eu sinto que as pessoas começaram comigo e depois... Ai, eu não quero mais. Então, eu não sei. Fico me... Sei lá. Fico me sentindo meio mal, assim. Preciso que vocês sinalizem isso pra mim. Pra saber se eu continuo ou não. Eu vou continuar o meu diário fitness aqui comigo. Eu e eu mesma. Mas, eu compartilho com vocês, se vocês quiserem. Um beijo. Muito obrigada pelo carinho. Amo, amo, amo vocês. Não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. E já já eu tô bem. Não se preocupem. Eu vou ficar bem. Dou notícias lá no Instagram, nos stories, tá bom? Tchau. Tchau.